Você tem vergonha de fazer sexo no claro? Então vou te dar três motivos pra você repensar sobre isso. E o terceiro motivo é o mais importante deles. Então fica aí até o final. Olá, eu sou Mônica Lopes. Muito prazer. Sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. E hoje a gente vai falar de uma coisa, gente, que eu recebo direto nas minhas redes sociais, que é sobre a vergonha de fazer sexo no claro. Parece uma bobagem, mas não é. Aliás, todos os sentidos são importantes, né? Não só a visão. Mas vamos lá, falar também do olfato, o importante, o cheiro, né? Então o cheiro pode atrair você a uma pessoa ou pode te afastar. Audição, né? Ouvir alguma coisa excitante pode deixar você ainda mais interessada e excitada e lubrificada ou com uma ereção bacana na hora do sexo. Então todos os sentidos. O tato, por exemplo, é super importante fazer pressões diferentes na hora do sexo. E a visão. A visão, nossa, você tá ali com uma pessoa. A pessoa te escolheu pra estar ali com você nesse momento íntimo. E você escolheu a pessoa pra estar com você no momento íntimo. Então, meu amor, por que não dar uma olhada em tudo, né? Pra aproveitar mais ainda, pra ficar mais excitada ainda. Bem, mas aí a mulherada tem aquela coisa de... Ai, meu corpo não tá legal e tudo mais. Gente, se a pessoa tá ali com você, parte do princípio, né? Que ela ficou excitada a ponto de te levar pra cama. Então, para com isso, de autossabotagem. Muitas mulheres ficam assim... Ai, olha só. Eu tenho uma celulite aqui. Ela colar, entendeu? Gente, é pra você falar o quê? Justamente o contrário. Olha só como minha bunda é bonita. Olha só como... Ai, eu sou charmosa. Eu sou charmosa. Ou, melhor ainda, fazer alguma coisa do seu corpo aparecer mais, né? Pra que você fique à vontade. Então, esse é um conselho importante aí pra que você já tire essa neura de ir pra cama no claro. Então, o primeiro motivo é você ver a pessoa, contemplar a pessoa. Isso é ótimo e isso é super excitante também, vocês não acham? O segundo motivo e super importante é você identificar as áreas de prazer da pessoa e como ela está sentindo esse prazer. Porque você tá ali, perto ali do genital ou perto de algum lugar excitável pra essa pessoa. Então, você tá vendo exatamente aonde você está. E a outra coisa é você saber como é que tá o rosto da pessoa. Se a pessoa tá fazendo alguma expressão que realmente tá gostando. Se tiver tudo no escuro, você não vai saber de nada. Óbvio que você tem um trunfo aí que é a audição. Mas a pessoa pode tá fingindo, né, meu amor? Então, assim, pelo rosto não tem jeito. Você vai descobrir na hora se você tá fazendo sucesso ou se você tá indo pra um caminho meio ruim que dá tempo de você mudar, né? E até perguntar pra pessoa, ai, você gosta assim? Você gosta a colar e tal? E reverter esse papel, reverter esse jogo, virar esse jogo e realmente ficar uma transa gostosa. Gente, eu falei três motivos, né? Mas eu vou falar um quarto no final que é super importante. Então, eu vou falar o terceiro motivo agora que é aumentar a intimidade. Quando você tem intimidade de ver o outro desnudo, isso aumenta muito a intimidade. Aumentando a intimidade, aumenta o prazer. Aumenta a troca, né, de carinho, de cumplicidade. E isso também é muito importante pra você ter prazer no sexo. Olha aí, as pessoas que têm dificuldade de ter orgasmo e tudo mais, é uma chance aí de você aumentar essa intimidade com a parceria e aumentar a sua excitação pra chegar lá. Agora, a mais importante de todas, principalmente nos casos que você tá saindo com a pessoa pela primeira vez, é o claro estar te ajudando a ver se a pessoa tá saudável, a ver se ali no genital não tem nenhum sinal de infecção sexualmente transmissível. Isso é muito importante, isso diz respeito a autocuidado e auto-amor. Porque você tá vendo exatamente onde você vai botar a boca ou outras cocitas mais. Então, gente, prestem atenção nisso. Sinal de verruga, um corrimento que esteja saindo da uretra da pessoa, tanto nas pessoas que têm pênis quanto nas pessoas que têm vulva, que têm um odor diferente ou um odor ruim, você, opa, é melhor eu dar uma disfarçada e não fazer nada e depois, ó, picar minha mula ou conversar com essa pessoa a respeito disso, que seria a melhor alternativa. Mas, naquele momento, você pode estar evitando. E outra coisa importante, né? Lembrar que aonde você vai colocar a boca deve estar protegido. Então, deve ter barreira. Tanto numa relação heterossexual, numa relação homoafetiva, sempre o sexo oral é um sexo oral com barreira. E se vocês quiserem, eu posso falar disso aqui no canal. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre essas questões das infecções sexualmente transmissíveis. Como, por exemplo, o HPV. O HPV é o papiloma vírus humano. Então, você pode, né, contrair o HPV só por essas carícias mais íntimas. Não precisa ter uma relação penetrativa. Então, por isso, essa dica é super importante. Não quero cortar a irritesão de ninguém. Mas a gente precisa ter isso em mente pra que a gente possa realmente ter uma relação sexual saudável, prazerosa. E pra que perdure para toda a nossa vida essa felicidade em relação ao sexo, né? Ter uma infecção sexualmente transmissível pode ser evitada com algumas coisas. E uma delas é a visão. Então, ter a dádiva de enxergar é muito bom pra que você veja realmente a área onde você tá ali, né, tendo as suas carícias com outra pessoa e trocando. Tá vendo como é importante a visão? Então, agora você já sabe, né? Vai sair com alguma pessoa. Dá uma olhada em tudo, vê tudo, deixa claro pra se excitar, pra ter mais prazer e também pra se proteger. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí e também compartilha com outras pessoas. E aproveita, deixa aqui seus comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.